A busca de um melhor atendimento para a população, que é o objetivo de todo o governo. Eu vou convidar aqui o doutor Nardi, doutor Agenor, por favor, para participar conosco dessa entrevista. Vou passar rapidamente alguns pontos que nós vamos tratar durante esse período, são as linhas básicas da nossa ação no Ministério. Gestão e financiamento. Eu estou falando de gestão e financiamento porque essa é a minha experiência, a minha especialidade. Fui prefeito de Maringá, temos uma ação importante na área da gestão pública lá, muito inovadora. Ainda hoje, Maringá é um dos sistemas mais modernos que temos no Brasil. Nós estamos lá, o Partido Progressista, já há quase 12 anos administrando a cidade e temos conseguido ações exemplares para a gestão de saúde. E financiamento, fui relator geral do orçamento e eu fui o autor da resolução número 1 de 2006, que define toda a tramitação das matérias orçamentárias, mais de 20 anos aqui no Congresso Nacional, participando sempre na Comissão do Orçamento. Então, me especializei neste assunto do financiamento e, portanto, com essas duas experiências de gestor e de especialista, na área do orçamento e do financiamento, que eu me proponho a contribuir para a melhoria do sistema único de saúde e do atendimento das necessidades dos brasileiros nesta área. Então, nós estamos propondo melhorar a gestão, aperfeiçoar o sistema de informação. informação, não há um sistema integrado de informações que nos dê todos os recursos gastos pelo SUS, como são aplicados, porque nós temos os municípios como os executores da política de saúde. É o prefeito que executa lá na ponta a política de saúde. Evidentemente, temos aí a nível, a outros níveis de especialidade, o Estado, a própria União diretamente tem algumas ações, mas os municípios é que executam. E nós precisamos, então, integrar, saber o que faz cada prefeito, quanto gasta, que produz na área da saúde, porque eu tenho certeza que vamos encontrar excelentes exemplos de aplicação de recursos públicos nessas prefeituras e queremos replicar essa experiência desses bons gestores em outros municípios que não estão tendo desempenho adequado. É só uma questão de compartilhar experiências de informação e, sem informação, não há gestão. Portanto, vamos, a minha prioridade será conseguir rapidamente integrar todos os sistemas de informação do SUS para que nós tenhamos uma base de dados de acompanhamento contínuo, uma tela permanente com os atendimentos que são feitos em todo o país. O diálogo, durante esse período, o presidente Michel Temer aguarda o julgamento pelo Senado do afastamento da presidenta Dilma Rousseff e, durante esse período, nós estaremos ouvindo, fazendo todas as ações necessárias, porque estamos na gestão, mas eu, especialmente, vou me dedicar a ouvir todas as áreas afetas, os médicos, os servidores, a academia, as áreas especializadas. Podemos, em um bom diálogo com as áreas especializadas, a cardiologia, a traumatologia, aperfeiçoar os protocolos que estão estabelecidos. O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho, o Conas, o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais e também dos secretários municipais, o Conasens, que, com todos os quais já tive contato, pedi a oportunidade do diálogo e, com eles, eu pretendo construir uma proposta que será apresentada posteriormente de trabalho efetivo para esse período que poderemos estar aqui à frente do Ministério da Saúde. Portanto, faremos, no momento adequado, uma proposta já sabendo que prefeitos, governadores, os prestadores de serviço estão dispostos e alinhados com essa proposta. Nós não queremos apresentar uma sugestão que não tenha sido combinada e articulada com quem vai executar isso lá na ponta, porque nós queremos resultado e resultado se consegue com articulação com todos os que compõem a cadeia de serviços do SUS. Garantir a manutenção e ampliação do combate ao Aedes aegypti e suas doenças relacionadas. Por enquanto, nós temos dengue, chikungunya, zika vírus. Talvez ano que vem tenha outro vírus. Então, o que nós temos que fazer é combater o mosquito, porque se for nós vamos buscar fazer vacina para cada um desses vírus, nós vamos demorar muito na pesquisa, muito, e não vamos resolver o problema. Para resolver o problema, combater o mosquito. Para isso, é apoio da população, participação das pessoas, mobilização e um pouco de força. O que é a força que eu falo? Os prefeitos, que a grande maioria das prefeituras já tem leis que autorizam multar aqueles que mantêm nos seus imóveis os focos do mosquito Aedes aegypti, que os prefeitos façam, de fato, uma força-tarefa grande e vão buscar a mobilização da sociedade em torno dessa questão. Porque, de fato, nós temos, vamos dizer, historicamente, quando iniciamos, lá atrás, no começo, no SUS, haviam campanhas de cinto de segurança. O governo fez várias campanhas muito expressivas para a população usar cinto de segurança. Terminava as campanhas, pesquisa, 90% não usa cinto de segurança. Depois que implementou multa para quem não usa cinto de segurança, agora 90% usa cinto de segurança. Então, a cultura do brasileiro é essa, é fazer aquilo que ele precisa fazer para não ser onerado. A prevenção, por isso que a gente tem dificuldade na prevenção, as pessoas não cuidam da sua saúde preventivamente, não têm o hábito, mas nós estamos buscando duas coisas que são a solução para o problema. Premiar, que é no caso do Bolsa Família, as mães têm que frequentar o posto de saúde, as gestantes têm carteirinha de vacinação para poder continuar recebendo o prêmio. Ou vamos onerar, que são as multas que podemos impor àqueles que não colaboram. Como a questão do mosquito é muito grave, muito grave no sentido da palavra, nós precisamos, então, um pouco mais de força para conseguir combater o mosquito. E, evidentemente, as tecnologias todas que estão aí sendo pesquisadas, mosquitos transgênicos, como chama aquele? Volbáquia. E outras que surgirão e que nós apoiaremos para que a gente consiga eliminar o transmissor universal, que é o mosquito Aedes aegypti, porque ele poderá estar transmitindo outros vírus e nós poderemos estar em situação ainda mais grave, conforme a ação desses vírus no futuro. Bom, Olimpíadas, responsabilidade que o país assumiu, está aí chegando as Olimpíadas, e nós temos que cumprir o compromisso. Existe uma infraestrutura já preparada para isso, ambulâncias, equipamentos que estão adquiridos e prontos para aplicação, e faremos um esforço para cumprir as obrigações assumidas pelo Ministério da Saúde integralmente com o evento Olimpíadas, porque é o Brasil sendo visto por todo mundo, o mundo inteiro olhando para o Brasil, o mundo inteiro presente no Brasil, quase 80 chefes de Estado estarão aqui, e nós temos que estar com tudo o que foi acordado, não só o nosso Ministério, como todos os demais. O vice-presidente, o presidente Michel Temer, hoje pediu o empenho de todos, inclusive marcou uma reunião já para a semana que vem, com todos os ministros envolvidos no cumprimento das obrigações das Olimpíadas, porque ele entendeu que precisa liderar esta oportunidade em que o Brasil estará exposto para todo mundo e para que tudo corra exatamente dentro do que foi programado. Nós vamos trabalhar em infraestrutura e assistência, fortalecer a participação dos brasileiros no Mais Médicos, nós temos 5 mil médicos brasileiros nos Mais Médicos, temos 1.500 de outros convênios e 11.400 cubanos. Então, o que nós faremos em relação a Mais Médicos é privilegiar, incentivar que ele cresça na participação com os médicos brasileiros, como aconteceu nas duas últimas chamadas. Esse é o objetivo que o governo tem para manter a proposta, que foi muito bem aceita pela população e muito bem avaliada pela população, e também prestigiar a nossa academia, prestigiar a Associação Brasileira dos Médicos e todos os demais representantes da categoria que insistem que os médicos brasileiros é que poderiam fazer esta ação. Então, vamos fazer uma transição adequada para que a gente consiga alcançar percentuais maiores de médicos brasileiros no Mais Médicos. Superar as barreiras, implementar o funcionamento de UBS. Bom, o que acontece hoje? Para nós pactuarmos com a sociedade, nós temos que ter uma visível melhoria da qualidade do gasto público. As pessoas, para pagar imposto, elas querem perceber que o seu imposto está sendo bem aplicado. Nós, aqui no âmbito do Ministério da Saúde, temos algumas situações que, visivelmente, não representam boa aplicação do recurso público. temos UPAs construídas e não em funcionamento, temos ambulâncias adquiridas para o SAMU há algum tempo já e que não estão funcionando, temos UBS, as Unidades Básicas de Saúde, que os prefeitos receberam através de emendas parlamentares dos seus deputados, senadores, ou diretamente dos programas do Ministério, porque o prefeito pode entrar aqui direto, pedir e ser contemplado, só que depois o prefeito percebe que não tem capacidade de contratar as pessoas para colocar no funcionamento daquela Unidade Básica de Saúde, e equipamentos, equipamentos de várias especialidades, mamógrafos, equipamentos de radiologia, de radiografia, que estão encaixotados em unidades de saúde, não estão instalados. Então, isso, o contribuinte, nosso usuário do SUS, percebe claramente que houve alguma falha no planejamento. Evidentemente, isso não está assim por vontade do gestor. Isso está assim porque algumas barreiras precisam ser superadas para que essas unidades passem a funcionar. Muitas delas são falta de capacidade financeira para transferir os recursos para que aquela unidade possa funcionar. Mas aí, vamos avaliar porque é que demos início a uma ação sem que tivéssemos já as condições totais de consolidar essa ação até o final prestando serviço para os nossos usuários. Então, essa é uma questão muito importante que é, visivelmente, melhorar a qualidade do gasto público. As pessoas perceberem que tudo está sendo feito com todas as restrições, as dificuldades que serão mantidas no sistema. Nós não vamos ter dinheiro para tudo e não vamos conseguir resolver todas as filas e nem as macas nos corredores, mas nós vamos melhorar a qualidade do gasto e da gestão. Fortalecer o complexo industrial de saúde, compatibilizando a atuação das agências reguladoras com segurança e agilidade. Nós temos uma reclamação muito persistente de morosidade na regulação. E isso encarece lá na ponta para o consumidor. Se um laboratório leva três anos para aprovar uma instalação ou para aprovar um novo medicamento, hoje nós temos esse problema. Se você monta um laboratório, às vezes ele fica lá seis meses, um ano, um ano e meio, pronto, equipado, esperando a liberação do órgão regulador. Isso custa. Esse investimento, o CAPEX, o capital parado, e as pessoas que têm que estar contratadas regularmente para que a vistoria possa ser feita. Então, está lá um empresário com o laboratório pronto, com as pessoas contratadas e aguardando a autorização para funcionar. Tudo isso vai parar no custo depois do serviço prestado, porque alguém tem que pagar a conta. Então, sem prejuízo da segurança, como está estabelecido ali, e sem prejuízo da proteção ao consumidor, não vamos fazer nada assodado, mas vamos fazer o mais rápido possível, garantida a segurança e a proteção ao consumidor. Eu vou procurar um diálogo com as agências para que isso possa acontecer. Ampliar e atualizar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Isso nós já, eu tenho, já me reuni com algumas das áreas especializadas e eles sugerem que seja feita uma revisão nos protocolos para que possamos dar atenção às questões especializadas com recursos disponíveis, eventualmente mais econômicos ou mais eficientes do que os que estão nos protocolos. Então, oferecer qualificação aos mais de 4 milhões de profissionais da saúde que colaboram com o SUS. Então, vamos estabelecer uma rede de educação à distância, de treinamento permanente. São muitos os colaboradores do SUS e que nós queremos mantê-los treinados e atualizados para as novas técnicas, para as novas, vamos dizer, para as novas orientações que são feitas pelos órgãos reguladores da saúde pública, porque existem, de vez em quando, muda a interpretação sobre o uso de determinados elementos, alimentos, práticas e a nossa equipe tem que estar atenta e atualizada para que possa prestar com qualidade esse serviço. Basicamente, esses são os pontos que eu queria colocar. E, por último, dizer que pedi ao Tribunal de Contas da União, até, ia ter uma audiência hoje com o presidente do TCU, que ele acabou de suspender, mas vou ao Tribunal de Contas da União, o ministro estava vindo aqui hoje, vou ao Tribunal de Contas da União para verificar todas as fiscalizações feitas no sistema, o que nós temos que melhorar, quais são as recomendações, quais são os pontos em que o Tribunal identificou alguma dificuldade, que a gente possa atuar rapidamente e sanar esse indício de irregularidade. à Polícia Federal pedir também todos os inquéritos que estão em andamento, que não estejam em sigilo, evidentemente, para que nós possamos identificar, são muitas as áreas sob investigação na nossa estrutura do Ministério da Saúde, e também à Controladoria Geral da União, agora o Ministério da Transparência, hoje, na reunião ministerial, pedir também que ele nos envie todas as informações referentes às auditorias que envolvem serviços de saúde, para que nós possamos ali identificar, eventualmente, gargalos, falhas, que nós possamos corrigir o mais rápido possível. Então, já existe um enorme número de informações disponíveis que nós esperamos articulá-las para produzir uma solução efetiva de melhoria da qualidade do serviço. Eu não tenho a expectativa de aumentar os recursos para a saúde. A crise fiscal é muito grande, ainda na coletiva de imprensa que demos agora lá no Palácio. Eu fui, como relator geral do orçamento, não como ministro da Saúde, lembrar que o orçamento, o governo já tinha reconhecido 96 bilhões de déficit no orçamento, e que, na verdade, esse número é muito aquém do que realmente está previsto acontecer até o final do ano. Nós temos a receita da CPMF que não vai mais se realizar esse ano, nós temos, e nem sei se irá a posterior, uma decisão da área econômica do governo, não vou tratar dessa questão, nós temos venda de imóveis de patrimônio que estavam previstas que não vão se realizar, nós temos essa liminar de mudança do cálculo da dívida dos estados, só nesses dois meses já deu 8 bilhões de déficit na arrecadação, porque eles pararam de pagar os juros por conta da liminar, então, nós temos um déficit muito grande que poderá ainda acentuar-se mais até o final do ano, conforme demora o acordo, ou se aprovado também o projeto que está na Câmara, que é o meio termo, haverá também uma queda de arrecadação desses juros pagos pelos estados até o final do ano, tem um impacto que nós não temos ainda ideia de quanto será, nós já tínhamos 100 bilhões de reais de receitas superestimadas no orçamento, o governo tem mandado já há alguns anos o orçamento com receitas que depois não se realizam, porque tem a proposta orçamentária, tem a lei orçamentária que vem do Congresso já com os acréscimos que o Congresso normalmente faz, e tem depois a realização do orçamento, a realização de receita é menor do que a proposta que o governo mandou, há quatro anos seguidos em valores muito significativos, 70 bilhões, 80 bilhões, então, eu havia identificado como relator que nós tínhamos 100 bilhões de receitas superestimadas, agora nós temos 100 bilhões de queda real de arrecadação em função da crise econômica, da diminuição da movimentação econômica, e ainda temos esses outros impactos, além do que os restos a pagar não constam do orçamento, nós temos 230 bilhões de restos a pagar como um todo na União, temos aqui no Ministério 14 bilhões de restos a pagar e precisamos, e se nós formos pagando, nós estaremos usando o orçamento deste ano, portanto, vai chegar no fim do ano, vai faltar e vai ficar em restos a pagar para o ano que vem. Então, eu pedi ao ministro Romero Juca que inclua nessa revisão da meta um limite de recursos para o cumprimento do restos a pagar para que a gente possa, vamos dizer assim, regularizar o pagamento dos prestadores de serviço, dos fornecedores do Ministério e de vários outros ministérios que têm restos a pagar, evidentemente não vamos conseguir tudo, mas nós não podemos conviver com esta rolagem, com o financiamento do serviço público feito pelo fornecedor e pelo prestador. Ele presta o serviço e fica financiando o governo até receber. Então, nós precisamos organizar o orçamento para que a gente possa ter qualidade no gasto público. É aquilo que eu disse no início da nossa fala. Melhorar a qualidade do gasto público é ter previsão de execução orçamentária. Se nós vamos cumprindo o orçamento durante o ano todo na sua programação, nós atingiremos as metas que foram estabelecidas. Se nós ficamos retendo o cumprimento dos investimentos por conta de aguardar a confirmação da receita, porque isso é uma imposição da lei de responsabilidade fiscal. Não está errado. O ministro do planejamento contingencia e fica esperando saber se a receita vem mesmo. Quando vem, ele libera. Só que, como há muitos anos ela não vem, então, o que está acontecendo? A gente fica com a execução orçamentária paralisada, executando restos a pagar do ano anterior, e isso, não há planejamento que suporte esse tipo de defasagem, porque as ações têm uma programação. talvez por isso alguns dos equipamentos públicos estejam inoperantes, porque uma parte, talvez, do financiamento que viria para ele funcionar, ficou represado nessa espera de confirmação de receita. Então, basicamente, são essas as linhas gerais do que eu posso informar para vocês. Temos a questão também de fortalecer as ações de promoção de saúde e prevenção de doenças. Então, temos aí uma série de questões e nessas, essas nós precisamos da boa vontade das pessoas, da participação, da mobilização, do envolvimento, para que as pessoas se disponham a ir cuidar de prevenção de saúde. E essas são as minhas palavras iniciais. Evidentemente, estou me inteirando das questões aqui do Ministério, vou procurar responder dentro do possível e dentro da política macro que eu estou estabelecendo aqui como visão e acordado com o governo, a Casa Civil e o presidente Temer, de como vamos conduzir esse desafio. Então, eu vou procurar responder aquilo que eu já tive oportunidade de buscar informação e ter para falar com os senhores. Muito obrigado. Nós vamos abrir as perguntas para cerca de 10 minutos e aí depois a gente segue para o quebra-quejo. Boa tarde, ministro Matheus, do Portal G1. São três perguntas, eu vou tentar, só para criar algum detalhamento nesses pontos aqui. O primeiro, em relação ao senhor falou aqui do Mais Médicos, de aumentar a participação de brasileiros. eu queria perguntar como ficam outros programas que também estavam sendo tocados pela gestão anterior, como Médicos de Família, mais especialidades que foram anunciadas. E, na semana passada, a então-presidente Dilma Rousseff prorrogou os contratos de estrangeiros automaticamente por até dois anos se houvesse essa anuência das partes. Isso vai ser revogado ou suspenso como uma forma de aumentar essa participação de brasileiros? Essa é uma pergunta. A segunda, eu queria que o senhor detalhasse um pouco mais essa questão do Aedes aegypti. A gente já ouviu aqui de gestores anteriores que é preciso a população participar, forças-tarefas. Isso foi feito no país inteiro e os números continuam muito altos. Essas tentativas de multar, essas medidas punitivas vão ser nacionalizadas, vai haver alguma regra federal de multa? É isso que o senhor está propondo. E a terceira, sobre essas regras que o senhor falou da Anvisa, das indústrias, essa regulamentação, a gente ouve dos técnicos de saúde que essa demora ocorre ou por burocracia, por muitos procedimentos que têm que ser cumpridos, ou por falta de profissionais para fiscalizar e para cumprir toda essa etapa do processo. O senhor tem algum norte de como avançar nisso? É cortando etapas, pulando essas etapas burocráticas ou reforçando as equipes das agências reguladoras? Como que seria isso? Obrigado. Bom, quanto ao programa Mais Médicos, eu já dei uma diretriz para vocês. Os demais programas eu vou me informar. Ainda não tive tempo de avaliar essas demais ou mais especialidades que você citou. Quanto ao Aedes aegypti, eu estou falando de novas tecnologias que existem em desenvolvimento e até já aplicadas em outros países, tecnologias de esterilização do mosquito através de mosquitos transgênicos e também da Volbachia que impede que ele transmita o vírus e vamos buscar todas as tecnologias possíveis. Eu só estou, não estou dizendo que nós não vamos investir em pesquisas, em vacinas, em combate à endemia dessa forma, mas o negócio é matar o mosquito. Enquanto nós tivermos o mosquito, nós vamos ter diferentes vírus a cada ciclo estando afetando a população. Então, eu estou dizendo que a prioridade, a visão vai ser atacar o vetor da transmissão que é o mosquito Aedes aegypti. A questão das multas, tem uma medida provisória da presidente, foi estar em vigor, uma medida que autoriza a ingressar em imóveis desocupados que não tem ninguém para poder lá eliminar o foco do Aedes aegypti e tem muitas prefeituras com leis municipais que multam aquelas pessoas que a fiscalização encontra o foco na casa. Então, tem aqueles, hoje os agentes que vão fazer vistorias e com toda a boa vontade ensinam as pessoas uma, duas, três vezes como evitar o foco, não vão mais lá só para pedir, ensinar. Se encontrar o foco vão multar. Eu tenho certeza que os proprietários dos imóveis, as pessoas que cuidam dos imóveis vão prestar mais atenção na visita e como combate, porque se não vai doer no bolso. É isso, infelizmente, que tem produzido resultados no Brasil e nós precisamos muito buscar resultados e eu estou pedindo aos prefeitos que cooperem conosco aumentando essa força da tarefa e aplicando as multas para que as pessoas se sintam motivadas a eliminar os focos se cada um cuidar do seu quintal nós resolvemos o problema. Essa que é a visão. A senhora avisa, você conhece as limitações, eu vou ter um diálogo com eles que eu não tive ainda, vou conversar, vamos avaliar, vamos ver se podemos ampliar os quadros técnicos ou se podemos simplificar as regras, se podemos, por exemplo, nós estamos com as parcerias com as PDPs, com as parcerias para o desenvolvimento produtivo para a internação da tecnologia, de medicamentos biológicos, de alto custo, que estão aí há um tempo já caminhando, e a Anvisa não aceita os testes clínicos aprovados na FDA ou na comunidade europeia. Ela quer que venha aqui e faça tudo de novo. Está bom, tem uma lei que diz isso? Não. Quem é que diz que tem que fazer tudo de novo? A própria Anvisa. Enquanto tem outros países que aceitam os testes clínicos, porque, afinal de contas, eles têm todas as razões para serem aceitos. Foram feitos com rigor, exigido por outras agências de vigilância que são reconhecidas. Então, e agências reguladoras também. Então, eu estou só colocando que essas coisas precisam ser debatidas. Por que nós temos que investir milhões e milhões de reais para cada produto em testes clínicos que já foram feitos e que poderiam perfeitamente ser aceitos aqui no Brasil na medida em que esses princípios ativos ou que essas moléculas foram testadas. Estamos transferindo a tecnologia, o banco de células, a mesma modalidade de produção, são praticamente repetições, fábricas clonadas que vêm ser construídas aqui para fazer exatamente o que se faz lá e aí tem que testar tudo de novo. isso custa milhões para o investidor, vai parar no preço do produto e também custa milhões para o governo que demora anos para poder ter a importação ou a fabricação desse produto aqui a custos muito mais baixos. Quanto às PDPs, eu quero alertar que percebo no processo atual uma dificuldade a ser vencida. O processo prevê que a empresa que transfere a tecnologia para um laboratório federal venderá ao governo este produto diretamente com um desconto, com um valor a menor, normalmente 70% do preço que estava sendo praticado no mercado. Acontece que esta patente vai vencer e quando a patente vencer e vários laboratórios começarem a produzir aquela solução, aquela molécula ou aquele produto ou o seu preço vai cair no mercado abaixo desses 70%. E como é que nós vamos continuar comprando o produto a um preço que o mercado está oferecendo mais barato? Então, isso eu vejo que precisa ser solucionado. Senão, a PDP que poderia parecer uma vantagem para nós brasileiros que é comprar aquele produto que está sob patente mais barato poderá passar a ser uma extensão da patente. Porque daí você vai fazer um contrato por um período para amortizar o investimento na fábrica e a transferência de tecnologia e aí, nesse período, você fica obrigado a comprar o produto mais caro do que ele vai estar no mercado. Então, é uma visão que pode produzir o efeito inverso. A gente vai estar estendendo a patente por conta desse contrato de compra que é feito como contrapartida da transferência de tecnologia. Então, apenas uma das observações que eu faço quanto ao sistema, mas eu gostaria que isso fosse muito mais ágil, que os testes clínicos aprovados em outras agências fossem reconhecidos no Brasil, isso nos daria um ganho enorme de oferta de empregos, de aumento do nosso complexo industrial, agilidade e de economia para os cofres públicos. E isso tem muito a ver com a regulação. Então, por isso que eu propus sem prejuízo da segurança e da defesa do consumidor, nós acelerarmos e agilizarmos os procedimentos. Ministro, Natália Cancinha aqui da Folha de São Paulo. Eu queria que o senhor deixasse mais claro qual que é a sua proposta em relação a mais médicos. Porque o senhor fala em aumentar a participação de brasileiros e atender a pedido de associações médicas. A gente sabe que as associações médicas são contrárias, por exemplo, à participação de estrangeiros. Sim. E aí, contrárias, inclusive, à medida que foi feita recentemente pelo Planalto antes do afastamento da presidente, de estender a participação dos estrangeiros por mais três anos. Eu queria que o senhor deixasse mais claro qual que é a sua proposta. Quer responder a essa primeiro? Tem mais uma pergunta. Olha, a justificativa que o governo deu para responder, para prorrogar o contrato dos mais médicos, foi atender o pedido da Confederação Nacional dos Municípios. Os prefeitos, especialmente cidades pequenas, estavam, vamos dizer assim, ansiosos de, encerrado o programa, não conseguirem levar médicos às suas cidades, como acontecia anteriormente. Então, por isso, foi prorrogado e não haverá alteração na prorrogação dos mais médicos. O que nós faremos é, nas próximas chamadas, e até que se encerre e quando se encerrar esse convênio, nós estimularmos a participação de médicos brasileiros. Nós queremos oferecer um atendimento de qualidade, um atendimento com a presença do médico, a disponibilidade do médico para a sociedade, o que é, vamos dizer assim, a virtude dos médicos, do Mais Médicos. Eles vão lá e cumprem expediente, eles vão lá no postinho, às oito horas da manhã, sai meio-dia, volta às duas, sai às seis. Estão à disposição das pessoas, não são as pessoas à disposição dos médicos nas filas, como acontecem, acontecia anteriormente. Então, esta é uma, vamos dizer, um valor que foi adquirido pela sociedade que eles não querem abrir mão. Então, os prefeitos insistiram muito para a prorrogação, no sentido de que eles estão satisfeitos com esses médicos morando na sua cidade, dando expediente integral nos postos de saúde e atendendo a população. Os médicos brasileiros serão estimulados. Nas duas últimas chamadas, só tivemos médicos brasileiros entrando no Mais Médicos, ou brasileiros formados com CRM aqui, ou brasileiros que se formaram fora e vieram trabalhar no sistema. Então, é essa questão, é assim que nós pretendemos avançar no Mais Médicos. Ou seja, não deve haver uma mudança no programa, ou deve? Não, nós vamos aprimorar o programa e, nas próximas chamadas, estimular os brasileiros a participar. Vai ter alguma medida em relação às desistências? Porque os brasileiros hoje são os que mais desistem, no Mais Médicos também. Para diminuir as desistências, talvez? Nós vamos fazer novas chamadas. Claro que, se há uma rotatividade maior nos médicos brasileiros, isso também é um elemento de avaliação que nós teremos. Uma última pergunta é a seguinte, o senhor fala que não tem previsão de aumentar os recursos para a saúde, mas uma previsão, inclusive, das equipes técnicas do Ministério é o seguinte, de que já no segundo semestre, isso já era falado pelos dois ministros anteriores, a gente tem a falta de recursos para alguns programas que são essenciais para a pasta, ou para áreas que são essenciais, como média e alta complexidade, o que envolveria hospitais, inclusive custeios de internações e consultas, ou como, por exemplo, o Farmácia Popular, que é outro programa muito importante. Queria saber como que o senhor vai resolver isso? Nós vamos buscar junto à área econômica do governo que eles disponibilizem os recursos financeiros para o que está previsto no orçamentário. Falta o recurso do orçamentário porque houve contingenciamento. Se ele liberar o contingenciamento e liberar o financeiro, nós cumpriremos aquilo que está acordado. O problema é que os serviços estão contratualizados. Nós temos obrigações contratuais a cumprir e vamos procurar convencer a área econômica de que os recursos para o cumprimento dessas obrigações devem ser repassados. Eu acho que não teremos dificuldade nisso, por isso, hoje, conversamos lá no Palácio e a nota e a nossa entrevista coletiva à imprensa foi no sentido de que o projeto que está alterando a meta fiscal em 96 milhões de reais que tramita do Congresso deve ser reavaliado ou ressalvado para novos impactos que não estavam previstos anteriormente. Como eu disse para vocês, o déficit é muito mais do que os 96 milhões e se isso não estiver autorizado dentro da meta fiscal, nós não poderemos cumprir os compromissos assumidos. É uma questão de bom senso, me parece que não teremos dificuldade em convencer o governo a cumprir esses compromissos, mas quando eu disse que não espero ter mais recursos para a saúde, não é que não espero ter os recursos que estão autorizados, eu não espero ter ampliação. Nós tínhamos no orçamento 118 bilhões aprovado no orçamento, teve um corte pelo governo, mas eu não espero que no ano que vem vamos ter 150 bilhões para a saúde, não vamos, nós vamos procurar nos adequar à crise fiscal que o país passa e otimizar o gasto dos recursos que já temos. Então, o que eu estou me propondo, que eu já falei que é a minha especialidade, a minha característica, a característica da gestão. Vocês vão perceber, por exemplo, Maringá tem um processo, um software onde a pessoa que tem o cartão, o cartão saúde dela, que é o cartão do SUS, tem lá um acesso via internet ao prontuário dela. Então, se ela passa mal em uma cidade vizinha ou na praia, onde ela estiver, o médico vai poder entrar lá e ver toda a ficha dela, todos os exames. Então, com isso, vai economizar de pedir novos exames, vai saber que ele é alérgico, hipertenso, vai saber a característica, vai ter lá, vai facilitar o diagnóstico, economizar recursos e, com isso, nós poderemos otimizar os serviços prestados com os mesmos recursos que temos. O software é do município de Maringá, está disponível para qualquer município do Brasil, é só pedir e ele será cedido. Então, assim como esse, lá, os nossos médicos receitam em prontuário eletrônico. Então, o médico está fazendo a prescrição, já sabe lá na farmácia que vai ser requisitado aquele remédio que ele prescreveu, tem o horário de cada consulta, então, nós controlamos o cumprimento de horário. É possível fazer um sistema adequado, é possível melhorar, e nós temos muito para melhorar também lá em Maringá, mas já temos um sistema muito mais avançado do que outras cidades. Por isso que eu disse, vamos garimpar os diamantes. quando conseguimos informação completa de todos os gastos do SUS integradas em um único sistema, nós poderemos identificar cidades que produzem com o mesmo recurso mais ou menos serviços. Aquelas que produzem mais serão exemplos a ser ensinados aos demais. É bem simples, nós estamos em uma época de crise como essa, não precisamos propor nada mais do que eficiência, criatividade e copiar o que dá certo. Esses eu vou buscar. O que estava previsto no orçamento, nós vamos buscar o financeiro, a liberação, o descontingenciamento dos recursos no orçamento e o financeiro para cumprir. Eu só não estou aqui prometendo por enquanto encontrar outras fontes de financiamento. Eu vou buscá-las, mas não vou colocar isso como uma meta, porque o momento não é para esse tipo de proposta. Nós, por enquanto, vamos gastar com eficiência o que temos. Ministro, boa tarde. Daniel Dito, do SBT. Gostaria de saber do senhor, fazer três perguntas. A população quer saber, numa mudança de governo, mudança de ministro da saúde, na prática, nesses próximos 180 dias, nesses seis meses. A pessoa vai poder ver no hospital uma queda no tempo de espera por uma consulta, numa cirurgia, vai ter diminuição de fila. Em termos práticos, o que a população vai poder ver agora nos hospitais? Vai poder contar, sim, de fato, com a saúde pública? Tem essa esperança? Que recado que o senhor possa passar para... Olha, como eu lhe disse, o Ministério define uma política, quem executa essa política lá na ponta são os estados dos municípios. Mais, quase, a grande maioria são os municípios. Eu não posso responder por eles. Não posso responder pelas universidades, que têm os seus hospitais universitários, que cada reitor tem, cada universidade tem autonomia de gestão. Nós não conseguimos ir lá e determinar, nem o prefeito, nem o reitor, nem o governador, que eles façam assim ou assado a prestação de serviço. O que nós podemos fazer é, escolher os modelos que estão produzindo resultados, estão produzindo eficiência, bom custo-benefício e levar como modelo para essas pessoas. E nesta rede de educação à distância que eu estou propondo, nós poderemos transmitir um pouco dessas boas práticas para que elas sejam repetidas. Mas eu, infelizmente, o Ministério não pode se propor a melhorar o atendimento porque não temos ação direta sobre ele. A questão da CPMF, o senhor havia dito que já não conta com esse recurso para esse ano, mas o senhor vai defender essa bandeira daqui em diante de que haja essa cobrança da CPMF, que os recursos venham de fato para a saúde? Eu falei que não conto para esse ano porque não há tempo de aprová-lo, passar a noventena e começar a ser cobrado neste ano. A decisão sobre se o projeto da CPMF que está no Congresso vai ou não ser tramitado é da área econômica do governo. Isso tem que ser tratado com o ministro Meirelles Meirelles e o ministro Jucá. Eu não trato de política fiscal. Última pergunta. Nos últimos três ministros eram médicos, de fato. O senhor tem uma vasta experiência mais em gestão, em engenheiro. Eu queria saber como o senhor pretende preencher essa lacuna, no caso, no campo mais técnico na sua gestão agora? Com os técnicos. São muitos aqui, muito qualificados, com a interlocução que eu já me propus a fazer com a associação dos médicos, com os servidores públicos, que são fundamentais nessa prestação de serviço, com a academia e com todas as categorias, os conselhos federais das categorias e também com o Conasens, o Conas e o Conselho Nacional de Saúde, que, inclusive, são deliberativos. A tripartite é uma negociação que exige muita atenção nossa, porque o que se propõe nesse conjunto tem que ter capacidade, tem que ter efetividade. A gente pactua aquilo que a gente acha que pode entregar à sociedade. Foi provado recentemente o PPA, na sexta-feira passada, antes da nossa aposta no Conselho Nacional de Saúde. Tem metas lá muito ousadas, que nós vamos ter que conversar, reavaliar e ver como poderemos alcançar as metas que estão lá estabelecidas. Mas eu acho que o desafio é um bom desafio, mas é uma articulação. Antes de tudo, eu vou poder fazer uma articulação com os que executam o serviço de saúde lá na ponta para que a gente possa ter a melhoria da qualidade do serviço. Nós vamos encerrar aqui a entrevista e vamos aqui para o quebra-queixo. Eram 10 minutos, já demos 20 minutos. Viu? Pode deixar ele fazer a pergunta, nós já vamos. Não tem problema, fique à vontade. pode falar. Alô? Obrigado, ministro. Até porque, como é a sua primeira entrevista, eu acho que é importante que a gente tente esclarecer. Eu tenho cinco inscritos, vou ouvir a todos. Pois não? Ok. Eu sou o Fernando Rigo Barros, da TV Globo. O senhor falou já que o orçamento, o senhor não tem perspectivas de aumento do orçamento. Ao mesmo tempo, o senhor falou de combate e aumentar, manter e até ampliar o combate ao Aedes aegypti. A gente sabe que todo o problema que o Brasil está enfrentando com microcefalia, com problemas até de vacinas, de tentar se descobrir vacinas, alguns estados reclamam muito até da demora e do número insuficiente de vacinas, até de outras doenças que são remetidas para eles. Gostaria de saber como é que o senhor vai procurar equacionar isso, atender e até ampliar o combate ao mosquito e, ao mesmo tempo, não estourar o seu orçamento. Bom, os recursos para o combate ao mosquito, eu, como relator do orçamento, coloquei uma emenda de 500 milhões de reais que estão alocados, disponíveis e sendo aplicados exclusivamente no combate ao mosquito. nada mais é prioridade e esses recursos são exclusivos. Esperamos que no ano que vem possamos repetir essa emenda. Há recursos no orçamento para essas ações que estão previstas e nós queremos manter esses recursos. Quando eu falo em otimizar, ampliar o combate ao mosquito, eu estou falando da minha convocação aos senhores prefeitos para multar aqueles que mantêm os focos do Ares Egipto nas suas casas e continuar investindo na pesquisa de combate ao mosquito. Tanto nas vacinas, a Fiocruz tem lá 300 milhões de reais já alocados para o desenvolvimento da vacina, o Evandro Chagas também, e temos acordos internacionais, temos o Butantan, temos aí várias frentes, vamos dizer assim, de tentativa de combater os efeitos do mosquito, mas eu aí, dentro da minha formação, eu vou, vamos na causa. Se temos que gastar energia, vamos gastar na causa e não na consequência. É a minha visão, embora não serão suspensos todos os investimentos que são muitos feitos em pesquisas de vacinas e de controle dessas doenças. A outra pergunta é com relação à qualificação permanente que o senhor diz de mais de 4 milhões de profissionais da área de saúde, a gente sabe que qualificação exige custo, de alocação de custos. Então, eu queria saber também como é que o senhor vai, pretende atingir essa meta dentro desse orçamento. A Unasus já capacitou milhares de servidores e vai continuar capacitando. Eu quero, além dos cursos de educação permanente, eu quero propor o curso de educação à distância às pessoas que a Unasus faz e que eu quero ampliar. Acho que é por aí que nós vamos conseguir melhorar essa qualidade do servidor público e, consequentemente, a qualidade do serviço público. Nós podemos, devemos investir, os recursos estão previstos, estão no orçamento e a Unasus já está fazendo essa qualificação. Olá, ministro. Eu sou o Rafael do Valor Econômico. Gostaria de saber a posição do senhor sobre a oferta de planos individuais de saúde. Parece que há uma demanda, há pessoas interessadas de refazê-lo, mas as operadoras não têm interesse em oferecê-lo por conta da política de reajuste. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha que pode ser feito nesse sentido. Os planos corporativos, vamos dizer, a análise de risco dos planos corporativos é menor. Você tem uma base maior de contribuição e dilui esse risco entre todos aqueles que contribuem. Então, evidentemente, as operadoras procuram, vamos dizer assim, induzir esses usuários a se filiarem a um determinado grupo, a se associarem a um determinado grupo que tem o plano, paga mais barato a sua mensalidade, mas também para o operador o risco é menor no conjunto daquele grupo de segurados. Isso é uma questão de escala, atacado e varejo. Então, eu acho que isso é uma tendência de mercado. Eu não acredito que nós aqui possamos induzir os planos ou obrigar os planos a ofertar esses planos individuais, embora eles existam, apenas eles vão ficando proibitivos na medida em que encarecem muito. Nós vamos ver se a agência de saúde complementar, suplementar, faz uma análise melhor sobre essa questão. Está na lei, o reajuste está na lei. Procon em cima, fiscalização, de um lado tem as prestadoras querendo reajustes maiores, do outro lado tem o consumidor querendo preços menores. E o governo fica aqui. As agências, na verdade, são ambientes de articulação entre governo, prestador e consumidor. Ela não é nenhuma das três coisas. Ela tenta fazer com que o conjunto das coisas permita um acesso a um serviço de qualidade. Então, a agência de saúde suplementar, eu vou me interar desse assunto, eu estou falando do conhecimento meu como usuário e como empresário, eu sei, como contratante de serviço, mas eu vou procurar me dedicar. Não tive tempo de trabalhar nessa área ainda. André de Souza, do Jornal Globo. Ministro, primeiro, se o senhor pretende manter os secretários e diretores da pasta, também gostaria de saber se, em relação ao combate ao mosquito da dengue, se, no caso daqueles imóveis, não os fechados, mas em que há moradores e que os moradores se recusam a deixar os agentes de saúde entrarem, se o senhor defende a entrada à força também nesses imóveis e a opinião do senhor sobre a liberação da pílula do câncer que ocorreu sem que ela passasse por todas as etapas de testes que são exigidos em geral para os produtos de saúde. Sobre o que? A fósfora? Ah, sim, a pílula do câncer. Desculpa, eu não tinha entendido a palavra. Bom, por partes, né? Primeiro, você falou dos secretários. Eu estou aqui representando o Partido Progressista. Fui indicado ao presidente Michel Temer para representar a nossa bancada de 51 parlamentares na sua equipe de governo. e coube a indicação deste grande desafio que eu espero suprir da forma adequada. A Casa Civil nos orientará sobre a manutenção ou não destes colaboradores, todos valorosos, aliás, muito bem, muito qualificados. Tenho excelentes referências sobre todos os que estão prestando a sua colaboração aqui no Ministério de Saúde, mas eu tenho que aguardar uma orientação da Casa Civil sobre eventuais substituições que ocorram por conta dessa articulação política e dessa nova base ampliada que o governo Temer estabeleceu, de dois terços de deputados e senadores e que certamente precisa manter para fazer as reformas que o país precisa. Então, eu não posso lhe responder isso porque não é da minha, os cargos não estão sob a minha autonomia de decisão. Eu vou apenas com muito critério aceitar ou não as indicações feitas dependendo da qualificação daqueles que forem indicados para as posições. A outra pergunta é sobre os imóveis. Bom, os imóveis, a medida provisória autoriza, o ingresso naqueles que não estão ocupados, os que estão ocupados, as leis municipais, algumas têm essa previsão de como é feito esse acesso, são várias leis com várias formas diferentes, mas esse apelo eu quero fazer aos prefeitos para que eles, de fato, se não tem a lei, que aprovem uma lei e que façam a fiscalização com muita determinação. Se o mosquito se comprometesse a picar só quem mora na casa onde ele é criado, era fácil, mas, infelizmente, ele não é disciplinado tanto e a gente não pode deixar que a sociedade toda sofra porque alguém não quer colaborar com o combate ao nosso mosquito. Quanto à questão da pílula, nós temos uma lei que autoriza essa comercialização e vamos negociar com, eventualmente, o Congresso sobre isso. Eu, pessoalmente, na pior das hipóteses, é um efeito placebo. Então, dentro dessa visão, se ela não tem efetividade, mas as pessoas acreditam que tem, a fé move montanhas. Obrigado, ministro. Vamos aqui ao quebra-queixo. Só para uma orientação geral, para aqueles que precisam ficar aqui para escrever suas matérias, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva do novo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele conversou com a imprensa para tratar de assuntos relacionados à saúde pública. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto